Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia, de repente, você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Tô sentada à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem. E se só que queima no meu corpo Um resto de esperança E ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho para mim mesmo e procuro E não encontro nada Que eu existo Sou um pobre resto de esperança À beira de uma estrada Que eu existo Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não tem que eu existo Só você não tem que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo compara que eu existo Que eu existo Que eu existo É essa coisa Isso está La-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la